Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera, o esconderijo de mestre O primeiro esconderijo aqui, é aqui no purgatório, é nessa casinha Galera, ó, esses esconderijos, foi esconderijo que eu juntei de pessoas que pegaram mestre E eu perguntei pra eles os esconderijos que eles usavam, tá? Então eu juntei todos eles e fiz um vídeo pra vocês, beleza? Ó, chegando aqui nessa casinha galera, vocês deitam aqui ó Lá de cima, ninguém vai ter visão de você, tá? Da frente do morro também, ninguém vai ter visão de você por causa dessa chaminé E lá de baixo galera, ó, lá de baixo, lá, não precisa se preocupar Porque lá, não pega a mira, mesmo com a mira 4x, mesmo com a WM, não pega Pra a mira pegar, ele tem que chegar naquelas casinhas ali, ó Mas se ele chegar naquelas casinhas pra mirar em você, a mira não vai pegar Porque vai pegar só embaixo da casa, entendeu? Você vai ficar fora de visão Então aqui é um belo esconderijo galera, isso pode ter certeza A primeira e a segunda save vai fechar ali É, aqui nesse mapa, muita gente cai em cima dessa casa aqui, ó Ó, tá no top 45 Tem um cara lá em cima Ó, morreu no top 45, vai perder no mínimo 50 pontos Esse não é um lugar bom pra se esconder É, o outro esconderijo galera, o segundo, é aqui nesse mapa do bermudo, tá? Você cai aqui nessa casa e fica aqui perto da, do lado da pequena, fica quase no meio do mapa A primeira safe sempre fecha aqui galera, a segunda safe às vezes fecha, a maioria das vezes fecha Mas pode acontecer de não fechar a segunda safe e a terceira, tá? Mas é 90% de chance da primeira e a segunda safe fechar aqui Lá de cima do morro não tem como mirar aqui, tá galera? Não pega aqui, a mira só pega lá embaixo da casa, tá? Não pega aqui em cima, não se preocupe Ó, o Neymar, o Neymar tá jogando É... E lá de cima ninguém te pega e aqui de baixo também galera, ó Não tem visão, tá bom? Na hora de descer tem uma escadinha bem aqui do lado Você pega e pula lá em cima e não perde dano, beleza? Aqui nesse mapa muita gente cai em cima daquela casa, ó Tá vendo? Se você cair em cima dessa casa é uma bosta, velho Não cai aí, isso não é um lugar bom A gente vai pedir só a vó pra gente dar Bom galera, o outro esconderijo é aqui no mapa purgatório de novo A gente vai caindo aqui nessas casinhas vermelhas Que tem... fica quase no centro do mapa ali do purgatório, tá? Fica do lado de cá do rio que sabe a maioria das vezes fecha aqui Você chega aqui, ó, e deita aqui Você dá uma encostadinha na parede, ó Você consegue ver o lado de dentro da parede Quem que tá chegando ali E ninguém vai te achar aqui galera Ninguém vai te achar E na hora de descer você não vai perder dano nenhum, beleza? Olha lá, ó, tá vendo? Dá pra você ver pro lado de dentro ali quem que tá chegando Se tem loot, olha lá, ó, tá vendo? Já tô vendo uma K47, munição, munição de 12 Bom galera, o outro esconderijo também aqui em purgatório É... esse que eu acho que vocês já viram, né? Que foi aqui que eu me escondi até pegar a mesa Na primeira e segunda vez que eu peguei a mesa na temporada aí Você chega aqui em cima e deita Fica aqui em central, tá galera? Essa... você cai aqui, ó, e deita aqui e acabou Você fica olhando ali porque aqui é um lugar muito bom de luxo Aqui é um esconderijo demais pra quem vai fazer a tática do gás Por quê? Você entrar num lugar muito bom de loot Kit médico e cogumelo, essas coisas Então pra quem vai fazer a tática do gás é muito boa Bom galera, o outro... outros quando a gente fica aqui no bermudo também Você vai cair em cima dessa casa aqui, ó, fica aqui perto de Bimazá A primeira e a segunda ceifa, obviamente, vai fechar aqui, né galera? Isso que é impossível não fechar a primeira e segunda ceifa aqui, ó Você vai deitar pro lado de cá, galera, tá vendo? Do lado de cá, dessa quina Se você deitar aqui desse lado, tem uma pedra lá, ó A pessoa sobe lá em cima, mira aqui em cima e você morre, tá? Então você tem que ficar desse lado aqui, ó Deita aqui, acabou e tchau, obrigado É... bom galera, o outro esconderijo Você chega aqui em Riverside ou ali em Plantation Você pode lootear tranquilo, tá? Esse esconderijo é muito bom porque você pode lootear É... e pode ficar escondido já com loot, beleza? A primeira safe provavelmente vai fechar ali Porque muitas vezes fecha ali perto de Spihard Então você looteia um pouquinho mais ou menos ali E vai pra esse esconderijo Você nunca vai perder pontos, 50, 60 pontos aí no início Nunca vai ser o primeiro, né, da partida a morrer Se você usar esses esconderijo, galera Porque o que não deixa você pegar mestre É... 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 a negativada de ponto Quando você negativa um ponto, entendeu? Isso é o que faz você perder ponto Isso é o que faz você não pegar mestre Não deixar você pegar mestre Porque você joga duas partidas Você ganha 30, 25 pontos em cada partida Beleza, 50 pontos Mas se você perder uma E morrer no início ali Você perde 50 pontos Então as duas partidas que você jogou, você jogou no mato Entendeu? Se você sempre fizer isso aqui Você nunca vai perder pontos Nunca vai perder 50 pontos, 60 pontos 40 pontos O máximo, se você perder no máximo É 10, 15 pontos Então isso aí em uma partida Você recupera, galera Entendeu? Esse esconderijo É usado não pra você ficar no esconderijo Até todas as safes fecharem Não é assim A esconderijo é só pra você sobreviver A primeira e a segunda safe A terceira safe Aí você vai brigar Você troca tiro Faz tudo Entendeu? Mas o esconderijo é pra você sobreviver Pelo menos a primeira safe Sem morrer Tá bom? Você tem que sobreviver a primeira safe ali Ficar no top 30 pelo menos Aqui eu já tô no top 28 Eu tô 27 agora E essa é uma partida ranqueada, galera Não é modo clássico, tá? Só que aqui eu tô em diamante 1 Então não conta, né? Porque em diamante 1 ali É igual jogar em platina 4 Platina 3 Porque eles morrem muito rápido Então, galera Se você quer pegar mestre, cara Olha, ainda dá tempo A temporada vai reiniciar Dia 27 Então até dia 27 Você faz esconderijo, galera Faz a tática do gás Pode ter certeza absoluta, galera Eu garanto pra vocês Vocês vão pegar mestre sim Tá? Nunca desista, galera Não pode desistir nunca Eu pensei, né, galera Na época eu pensei muito Em desistir de pegar mestre Ah, não vou conseguir nunca Vem nessa bosta Pensei muito em desistir Mas eu não desisti, galera Eu continuei E até que eu fui Aperfeiçoando Fui fazendo Me escondendo no esconderijo Fui fazendo tática do gás Fui aprender a trocar tiro Agilidade Rapidez Na movimentação do personagem Entendeu? Jogar o gelo Jogar o gelo a hora certa Estratégia Esconderijo Galera Muita coisa ajuda, entendeu? Então às vezes você tem Uma internet meio ruim ali Um celularzinho ruim Então vale a pena Você se esconder, galera Se esconder não quer dizer Que você é ruim Que você está se escondendo Não É só uma estratégia Que você usa Para sobreviver A primeira safe Sem precisar de trocar tiro Você sobrevive A primeira safe Sem precisar de trocar tiro Com ninguém Beleza? Então você vai vir aqui Tem uma ponte velha Tem uma ponte velha aqui atrás Sempre tem um upador ali também Então se tiver um colete Você chega ali Já upa o colete E já vem para cá Galera, olha que sensacional Aqui você não nada Está vendo? Esse canto aqui Ele é meio bugado Está vendo? Eu vou entrar dentro da água Olha só Não dá nem para acreditar Eu estou literalmente Dentro da água E geralmente Quando você entra Dentro da água Você fica Nadando E aqui não Esse canto aqui Ele é bugado Você não nada Você fica Lá dentro da água Literalmente Olha só para vocês verem Olha só O personagem Fica com o corpo Desenho da água Você pode atirar Atira a vontade Ninguém vai saber Onde você está Ninguém vai saber Onde você está Aqui galera Você vai estar atirando Vou deixar um gelo aqui Para vocês terem uma ideia Da altura da água Olha só Está vendo? O gelo fica praticamente 100% dentro da água E o gelo é um pouquinho Mais alto que a gente Até a granada Explora lá dentro Está vendo? Galera É sensacional Esse esconderijo Muito bom É um dos melhores Que eu acho Que eu uso muito Porque eu sempre Luti ali em Riverside Eu uso o chip rádio Luti aqui do lado E corro para cá Para essa esconderijo E tiro aqui Até a safe fechar Como vocês viram A primeira safe Já fechou aqui Provavelmente A segunda safe Não vai ficar aqui Mas sobrevivendo A primeira safe Já é muita coisa Já é muita coisa mesmo Olha só Você pode deitar aqui Você pode andar Abaixando Pode fazer o que você quiser Aqui galera Você vai ficar Dentro da água Literalmente É muito legal Esse foi um dos melhores Que eu achei Até hoje E eu uso Todas as partidas Quando eu quero pegar Mestre Todas as temporadas Que eu quero pegar Mestre Porque você não Negativo Olha só Dá até para sentar No trono Vou colocar o trono Bem aqui no cantinho Vai ficar completamente Dentro da água Aqui fica perto da parede Esse para cá Isso Olha só que legal É muito top Galera Quem não for inscrito No canal Se inscreve Beleza E assiste esse vídeo Até o final ainda Que tem uma surpresinha Para vocês aí Da relação A guilda Beleza Nossa É sensacional Galera Eu me apaixonei Por isso Eu quero saber Do meu cachorrinho O cachorrinho Não entra dentro da água Bom galera Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Então você Deixa Coloca nos comentários O seu nick Se você quiser Entrar na minha guilda Alfa Alfa